Já pensou ganhar este Fusca aqui, todo reformado, Fusca do ano de 1981, cheio de adereços novos, mas a gente já vai falar sobre eles, mas você tem a oportunidade de ganhar este Fusca e ainda ajudar a paróquia de Santo Antônio. É isso mesmo, né? E a gente vai conversar sobre as rifas para este Fusca aqui, compadre. Muito obrigado por receber o Patos hoje. E como que faz para participar, para concorrer a este belo Fusca? Muito bem, o Fusca é um projeto aqui da Catedral de Santo Antônio, já em vista da festa de junho, a nossa festa maior, que é uma festa cara, com muitas despesas. Então, para nos ajudar com essas despesas, a promoção do Fusca de Santo Antônio, uma rifa no valor de R$ 25,00. E assim a população concorre ao xodó do brasileiro Fusca. E padre, para onde que o pessoal pode ir para estar adquirindo as rifas? Muito bem, com os membros de pastorais e movimentos aqui da Catedral e mesmo no escritório baroquial, você pode comprar sua rifinha no valor de R$ 25,00. E padre, não é um Fusca comum, porque o pessoal vai acompanhar pelas imagens e a gente já viu, ele tem diversos adereços novos, tem um som, foi todo reformado, conta para a gente como que foi. Sim, ele já é bem conservado, apesar da idade, e tem alguns adereços, alguns elementos que não são originais, mas que são importantes, um som até bem potente. Foi feito recentemente uma recalchutada nele, até para nós colocarmos aqui na nossa vitrine, na porta da Catedral. Então, algo muito bom, foi feito uma carreata no domingo, a chegada dele na Catedral, passando por algumas ruas aqui do centro também, e vem chamando muita atenção. A começar da cor dele, né? Inclusive, padre, na carreata, o senhor que foi o condutor do Fusca, o que o senhor achou dele? Sim, dirigir no domingo é muito agradável, né? De dirigir, gostoso mesmo, faz parte da nossa cultura mesmo, aqui, mineira, brasileira, enfim. Bacana, então, somente ir até o escritório aqui da paróquia e adquirir a rifa? Isso, aqui no escritório e até mesmo durante alguma missa, tem sempre alguém da paróquia vendendo as rifas. Ilimitado? Qualquer pessoa pode comprar inúmeras rifas ou tem um tanto específico? Sim, ilimitado. Não vai faltar rifa, não. Pode ter certeza. Pessoal, é importante ficar atento às datas, pois o sorteio aqui do Fusca será no dia 16 de junho, durante a tradicional festa das barraquinhas que acontece aqui na Avenida Getúlio Vargas. Portanto, até o dia 16 de junho, você pode comprar, adquirir, melhor dizendo, a sua rifa. Tchau. Tchau. Tchau.